Vamos ver se vai dar certo. Estão vendo a outra... A minha outra câmera embora? Sim, sim. Vai rolar um equinho agora. Tenho um passeando. Vamos passear com o Alfredo. Estão vendo um filete de água? Sim. Nunca tinha vindo com uma cadeira no Hava. Então a gente tem aqui um filetinho de água, tá? Saindo da torneira aqui do lavabo. Um canudo plástico comum. Dois pedacinhos de papel higiênico aqui do lavabo. Então um papel eu vou usar para segurar o canudo. Só para ser um material isolante, tá? Porque se eu segurar direto com a mão, o excesso de carga elétrica acumulado no canudo vai para o meu corpo, daí ele não vai ficar eletrizado. O outro pedaço de papel vou usar para eletrizar o canudo por atrito, lembra? Então se você esfregar aqui, sempre na mesma direção, você vai arrancando elétrons do canudo. Aí a ideia é a gente, com o filete de água, visualizar a eletrização do canudo. Vamos ver se a gente consegue observar onde... Olha o desvio na trajetória. Desvia bem, né? Que da hora! Do outro lado. E dá certo se você deixar o filete de água bem fininho. Nossa, aqui em cima pega... Caraca, meu! Caramba, meu! Daqui a pouco você dá a pia. É assim, mano! Eu postei dom e nós nem sabíamos. Caramba! Ó, então... Vou eletrizar mais um pouquinho aqui. Quanto mais eletrizado, mais ele vai desviar o filete de água, tá? O legal disso daqui é que a gente acaba lembrando um lance da química também. Você pensa na molécula de água, H2O, ela é uma molécula polar. Então, a água é uma substância que super dá certo fazer o que a gente tá fazendo aqui. Por causa da polaridade da molécula. Ela é bem polarizada. Voltei. Eu gravei a parte da experiência, tá, pessoal? Então, vai dar pra gente... Se tudo der certo, eu vou... Eu vou disponibilizar o vídeo pra vocês aí. Tá? Mas é legal a gente ver na prática, né? Que a gente fica falando campo elétrico, campo elétrico e tal. Como eu falei pra vocês ontem, o campo elétrico é invisível. A gente não vê nada ao redor do canudo. Mas a gente vê o efeito dele, né? O efeito do campo elétrico. Então, como o canudo ficou eletrizado, a hora que ele aproximou da água, a gente viu o efeito ali, que foi o desvio da trajetória do filetinho de água. Então, é legal isso. Por isso que a ideia do Faraday foi tão genial. Porque daí, com a ideia daquelas linhas de força, né? Ele levanta o campo, que é algo invisível, tá? Então, isso tudo foi muito legal. O Fred, queria saber, tipo, antes se ele ia atrair ou repelir a água? Na verdade, nessa experiência da forma como a gente fez, ele vai sempre atrair. Porque o canudo, ele vai ficar eletrizado e a água, apesar de ser uma molécula polar, né? Como a gente falou, ela é eletrostaticamente neutra. Você não tem excesso de elétrons ou falta de elétrons naquela água que está escoando. Então, toda vez que a gente aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, vai ser sempre a atração. Para ter repulsão, tem que ser um corpo eletrizado com uma carga positiva e o outro também positivo. Daí pode rolar repulsão, né? Com cargas iguais. Com um neutro e um eletrizado ou com cargas opostas, sempre vai rolar a atração. E o sacos.